Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do DroneXperts e dando continuidade na nossa websérie do mapeamento à pulverização hoje nós vamos falar sobre alguns acessórios importantes para que você adquira e tenha para você saber nós vamos falar sobre medidor de pH e também sobre o termoigrômetro, então fica ligado nesse vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois acessórios muito importantes para quem quer ter qualidade na sua aplicação com drones agrícolas sabe-se que não basta só pulverizar, a gente tem que fazer uma correta aplicação dos defensivos e existem vários fatores ambientais e também fatores químico-físicos das misturas que serão aplicadas que podem afetar negativamente a qualidade da sua aplicação e nesse vídeo falaremos sobre um medidor de pH e também sobre um termoigrômetro então aqui ó, dois acessórios importantes que você deve ter além desses acessórios nós devemos ter outros acessórios também mas hoje eu quis frisar sobre esses dois equipamentos então o primeiro é o medidor de pH então sabe-se que nas misturas nós, de acordo com o que você for adicionando ali na mistura pode haver uma alteração, deixando o pH mais ácido ou até mesmo um pH mais baixo cada defensivo agrícola tem uma indicação onde você vai descobrir isso lá na bula do defensivo onde mostra o pH mais adequado então a gente está aqui com um equipamento que nós adquirimos então o medidor de pH basicamente como que ele funciona ele tem um sensor aqui na ponta que vai fazer essa aferição então nós colocamos esse equipamento na solução então fazemos as primeiras misturas, colocamos e a cada ingrediente novo que for adicionado a cada defensivo novo que for adicionado a essa mistura nós temos que avaliar o pH então o medidor de pH é um acessório fundamental esse kit aqui, ele vem também com as soluções tampão soluções para a gente saber deve ser feito uma aferição e calibração desse equipamento não é de qualquer jeito de tempos em tempos a gente tem que trocar o sensor e sempre verificar a questão das pilhas então aqui temos um equipamento que foi solicitado tem aqui o manualzinho de usuário, as pilhas que a gente vai utilizar então é muito simples a utilização desse equipamento mas deve ser feito de forma adequada lembrando que a alteração do pH pode inviabilizar a eficiência do seu defensivo então lembre-se sempre de ler a bula do defensivo e para saber quais são as misturas adequadas então a qualidade da aplicação leva muito em consideração a questão do pH então quem não tem conhecimento químico sobre as misturas deve sempre ir fazendo testes e validando esse pH para que você tenha qualidade na sua aplicação então o primeiro acessório fundamental para quem presta serviço quem quer trabalhar com pulverização com drone é avaliar o pH da sua cauda lembrando também que existe uma ordem adequada para você ir adicionando os defensivos agrícolas então é uma ordem de mistura que quem fizer o curso do CAR quem fizer esses cursos mais específicos vai aprender, vai descobrir e também vão saber como avaliar e monitorar e até mesmo controlar o pH da sua mistura outro equipamento e acessório fundamental na utilização especialmente quem está em campo ali é o monitoramento das condições ambientais então existem várias metodologias para a gente avaliar a velocidade do vento por exemplo, uma biruta, monitorar ali pela vegetação um equipamento existem anemômetros, que são equipamentos que foram feitos para medir a velocidade do vento outra condição meteorológica que afeta negativamente a pulverização são as temperaturas então temperaturas muito altas fazem com que essas gotas evaporem e gerem problemas na qualidade da aplicação fazendo com que essa gota muitas vezes não chegue no alto outro componente ambiental também que é importantíssimo é a umidade relativa do ar quanto de água tem nessa massa de ar fazendo com que essa massa de ar puxe o líquido que é o sistema que a gente usa para transferir os defensivos o veículo pelo qual a gente utiliza na pulverização é se essa água for evaporada a gente vai ter um problema muito grande então as condições meteorológicas elas podem afetar na deriva na qualidade da aplicação e principalmente o monitoramento das condições meteorológicas é fundamental para você saber o momento de pausar a aplicação de iniciar novamente a gente tem aqui um equipamento que é um termigrômetro que é um equipamento que mede as três condições temperatura, umidade relativa e velocidade do vento esse aqui é da Axo que nós adquirimos é equipamento completo esse equipamento aqui é o AK821 que ele faz as três funções nós vamos mostrar algumas e mais alguns takes aqui para vocês mas basicamente a gente vai tirar essa tampinha nós vamos ligar o equipamento e colocar ele na direção do vento para que ele possa pegar essa roldaninha aqui esse ventiladorzinho gira ele já me marca aqui as condições do vento nós podemos mudar a unidade então tem metros por segundo, quilômetros por hora temperatura, FPM, MPH e KTS que é quinoz os mais comuns para o que o brasileiro utiliza é o metro por segundo e o quilômetro por hora temperatura ela é marcada em graus Celsius ou Fahrenheit então você pode mudar a função aqui e também a umidade relativa do ar que é mostrada aqui em porcentagem e ele também mostra o ponto de orvalho que é uma informação importante para todos os agricultores então equipamentinhos simples nós vamos fazer um take lá fora para mostrar para vocês o funcionamento tem como a gente congelar a medição ele fala as condições massas e mínimas e a gente deve constantemente estar monitorando esses três fatores direção e velocidade do vento temperatura e umidade relativa existe uma tabela que cruza essas informações que é a tabela do ΔT que cruza essas duas informações principais que é a umidade relativa e a temperatura e a gente tem uma faixa de aplicação adequada então de acordo com a umidade relativa quais temperaturas são possíveis de ser pulverizadas a partir de qual temperatura é inadequada nós vamos deixar uma imagem aqui para que vocês vejam essa tabela e ela é muito útil nós estamos desenvolvendo um aplicativo que lê essas informações e já converte isso num aplicativo ali então ele vai mostrar sinal verde, amarelo ou vermelho? verde está adequado para a pulverização amarelo, condições intermediárias e vermelho interrompa sua pulverização imediatamente então a gente vai mostrar algumas imagens aqui alguns takes para vocês vamos lá fora também mostrar o funcionamento desse equipamento que é muito simples não é um equipamento caro e ele é fundamental para quem quer trabalhar e ter qualidade na aplicação então aqui ó nós viemos a parte externa para mostrar para vocês qual que é o funcionamento então você coloca o equipamento no sentido do vento a hélicezinha vai girar então ele está mostrando para nós ali 1.1, 1.2 metros por segundo e a temperatura quando a gente vem em molde ele trava máximo ele mostra que a velocidade maior foi 1.3 e mínimo foi zero temperatura mínima foi 27 graus aqui em função a gente muda para umidade relativa então agora a umidade relativa está 56 56, 55% e a temperatura de 29 graus então devemos constantemente estar monitorando essas informações de acordo com o decorrer do nosso trabalho então velocidade, temperatura e umidade relativa do ar viu as imagens aí? gostou desses dois acessórios desses dois equipamentos medidor de pH e o termigrômetro então se inscreva no nosso canal curta, compartilha manda esses vídeos para seus amigos que trabalham com tecnologia de aplicação pulverização com drone ou querem se aprofundar nessa área e se você gostou da tabela Delta T sobre essas informações nós temos um conteúdo muito rico nas nossas mentorias nos nossos cursos e nos nossos treinamentos então fique ligado mantenha-se conectado com o Drone Experts que a gente está sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês beleza? um grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.